A Secretaria de Desenvolvimento da Agropecuária e Pesca do Estado divulgou o calendário oficial das feiras de exposições de agronegócios. Serão realizados 31 eventos durante o ano, em parceria com o SEBRAE, Federação da Agropecuária do Estado e Serviço Nacional do Aprendizado Rural. Uma grande vitrine para a exposição de produtos e soluções desenvolvidas para a agropecuária. Esse é o objetivo das feiras de agronegócio que reúnem expositores e produtores em eventos itinerantes. Justamente com a premissa de que o agronegócio move o mundo, que o calendário de feiras e exposições da agropecuária no Estado da Paraíba foi lançado com datas e programações entre 6 de março e 22 de dezembro de 2024. É um evento onde acontece muitas compras e vendas de produtos de animais, leilões, e isso estimula a nossa economia, estimula o nosso ambiente do agronegócio da Paraíba. Então é muito importante para o Estado esses eventos e a gente tem apoiado e fortalecendo ainda mais. São 31 datas e cidades que fazem parte da programação, como um reflexo de ações já realizadas no Estado que impulsionam os eventos deste ano. Um calendário organizado onde as exposições não irão criar choques. Teremos aí um volume de quase 2.500 expositores ao longo de todo o circuito Paraíba Agronegócio, assim como do circuito Apaco. O volume de negócios também, a gente está mensurado em mais de 150 milhões. Além destas ações, melhoras e fortalecimento no cenário também são pontuados. O momento é muito difícil para nós, produtores do Estado, no sentido da erradicação em definitivo da febre aftose. Precisamos fazer com que a Paraíba seja livre de febre aftose, sem vacinação. Não adianta fazer festa se a gente não estiver livre, porque nossos animais não vão poder sair do Estado. As atividades que já vinham do ano anterior seguem fortes e agora programadas para 2024. O agronegócio hoje, que é sem dúvida alguma uma força motriz do Brasil, a Paraíba também está inserida e precisamos criar os mecanismos necessários para garantir cada vez mais o apoio ao rebanho que nós temos, tanto também aos produtos que nós temos e a agência da Defesa Agropecuária vem justamente para garantir a inspeção, para garantir e avalizar os produtos nossos paraibanos.